Ele se transforma nisso. É horrível. Então fala do Twitter. Me dá joia. Me dá joia. Calma, calma. Porque ontem a senhora arrebentou o negócio. Obrigada. Foi um negócio que pegou o Brasil todo. E no Twitter teve gente que se destacou também. No Twitter? Pelas redes sociais. Que arrebentou. Sério? Nossa, que corpo, menino. Ai, que quero esse vestido da Renata na segunda-feira. Presentinho, né? Pro cara que fez um grande comentário nas redes sociais. E agora ele acaba de ser eleito. Eu sofro bullying. Aqui pela rapaziada. Eu sofro muita coisa. O Mister. Ah, é Mister. Mister. Jogo aberto. Nossa, calma, Chico. É isso, é moral. Nossa, e por que essa faixa é cor de rosa? Tá com moral. Esse foi um pequeno detalhe, Renata. Coloca o braço, mas ela não usou uma faixa. Que resistam. Chico, faz o teu primeiro desfile com o Mister. A faixa é da cor da camisa do Denis. É, por isso que eu comentei muito bem o Mister. E que região que o senhor veio? Só pra gente ter, mano. Rio do Rio Grande do Sul, de Porto Crega. Não, mas eu acho que... Temos muitas Mises, inclusive o senhor está falando com uma. Por isso que eu destaquei. Destaquei o feito. E o Mister, acho que foi... Com muito orgulho. Mister Jogo aberto. Fica à vontade, por favor. Eu até vou tentar aqui. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Aê, vai. Vai, cansa. Cansa, menina. Vai, não vai. Vai, cansa, menina. Uau, sei. Não falei pra você, não falei? Não, mas pode voltar. Pode voltar. Música aí, não, pô. Essa música aí, não, caramba. Olha lá, olha o que. Mas você estava olhando pra onde? Olha lá. Mas você estava olhando pra onde? Cabeça erguida. Não dá pra ver que você acabou. Que nem volante moderno. Tchau. Como é? 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 Como é?